Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não, não liga pra mim Não, não liga pra ele Se lembre pra ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus, a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar, que amores nem vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar, e apaga a cicatriz. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, que amores nem vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar, e apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar, que amores nem vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus, que deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez, e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, não. Você é linda demais, tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não. Não olha assim, não. Porque até sou capaz de arreender esse meu coração, que só diz que te quer. Eu já amei uma vez, e senti a força de uma paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, não. Não olha assim, não. Não olha assim, não. Você é linda demais, tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não. Não olha assim, não. Porque até sou capaz de arreender esse meu coração, que só diz que te quer. Não olha assim, não. Não olha assim, não. Você é linda demais, tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada vez o que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim, Aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada vez o que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você, eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor, é por você que canto. É por você que canto. Tudo, eu quero ainda. Sabe... Quanto tempo não te vejo. Quanto tempo não te vejo. Sabe... Cada vez você é distante, mas eu gosto de você, por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber, só você Só você que me ilumina, meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis, você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois e joga fora nossos peitos Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela falecer Faz saudade, diz se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, de te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis, você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos Faz saudade, diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Diz pra ela 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 Aparecer Diz pra ela 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 Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer, uma atrás apenas Tudo que você me falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que senti com você De tudo que não pode ser, eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser, eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Carinho por amor Carinho por amor Carinho por amor Não dá pra esquecer a emoção que senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora que você me quiser, eu vou Eu não tenho tempo a perder com a solidão Eu não tenho tempo a perder com a solidão Eu não tenho tempo a perder com a superagem carpciando momentum Eu não tenho tempo a perder com a solidão Um sonho por sonho Um sonho por sonho Um sonho por sonho Quando você vem em minha direção Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem em minha direção Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto o seu beijo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto o seu beijo Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutras paixões Deixou pra mim a solidão E mesmo assim meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Onde amor não tem jeito Eu sei que eu te amo Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me enfeitiçou Onde amor não tem jeito Uma madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo Você é você Minhas de estrelas Dentro do amor Dentro do peito Por que não tem jeito Por que não pega logo Por que não tem jeito Por que não tem jeito Ouvir sua voz Ouvir sua voz Já não me satisfaz Preciso muito mais Pra matar o meu desejo Vou onde você estiver Quero lhe fazer Quero lhe fazer mulher Dar mais vida ao teu sorriso Preciso deste amor Que me consome Só você me faz mais homem E é disso que eu preciso Eu não posso mais Viver sem o seu amor Minha boca Sente falta do seu beijo Ouvir sua voz Já não me satisfaz Preciso muito mais Pra matar o meu desejo Vou onde você estiver Quero lhe fazer mulher Dar mais vida ao teu sorriso Preciso Preciso deste amor Que me consome Só você me faz mais homem E é disso que eu preciso Vou onde você estiver Quero lhe fazer mulher Dar mais vida ao teu sorriso Preciso deste amor Preciso deste amor Preciso deste amor Que me consome Só você me consome Só você me faz mais homem E é disso que eu preciso Vou onde você estiver Toda noite a mesma coisa Toda noite a mesma coisa Toda noite a mesma coisa Eu procuro Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada Tão cansada vira pro lado 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 E bate uma vontade louca De beijar sua boca E matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho, sem você Quanta noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra vez eu vou sofrer Outra vez eu vou sofrer Sem carinho, sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Outra noite de castigo Outra noite de castigo Sem tocar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Minha fantasia snow Minha fantasia anytime Minha fantasia comprisa 有